Música Meu amorzinho, minha vida! Como vocês estão, hein? Tudo bem? Como é que tá o final de semana, amiga? Vou mostrar pra vocês hoje alguns produtinhos da Dona Von Que a Cintia me enviou, nos encontramos ontem Ela me enviou uma sacolinha com alguns produtinhos dentro E vamos abrir juntas, vamos ver o que tem nessa sacola Like do amor, Dona Vonzera, Senhora Vonzera Like do amor, se inscreve no canal Temos aqui playlist só de vídeos da Dona Vonzera Então se inscreve, fica por aqui e vamos abrir essa sacolinha Ó, tá aqui a sacolinha fofíssima Ai, que coisa linda! Que coisa mais linda, Cintia! Não sei o que tem aqui dentro, vamos abrir, vamos ver Provavelmente vai ser um vídeo rápido, tá? Não vai ser um vídeo demorado Hoje eu fiz até um penteado, olha Ela faz o penteado dela Pra gravar pra vocês, então me valoriza Já deixa o like do amor Vamos lá, que tem essa sacola maravilhosa Temos aqui, que isso, Cintia? Ó, um saquinho lindinho Se eu não terei uns vídeos de maquiagem Maquiagem que eu vou usar no Natal Já até sei qual vai ser E eu vou trazer pra vocês, amiga Ai, gente, que isso? Esse é o lançamento, Cintia? Que isso? Paleta para sobrancelhas Nossa, que tudo! Vai ter vídeo resenha Ai, que bonita! Não vou abrir, não vou dar spoiler, né? Vai ter vídeo resenha dessa coisa linda aqui E vai... Paletas de sobrancelha Ela me mandou Foi o lançamento, né? Nas campanhas passadas Aqui tem dois batons da linha Delicials Que eu adoro essa linha da Colortrends, ó Matte Fresh Ela mandou o sorvete de morango E mandou picolé de cereja Ai, umas cores lindas, gente Lindas, lindas, lindas Eu vou gravar vídeo de maquiagem, tá? Maquiagem Natal só com avon? O que vocês acham? Ai, eu já testo esses produtinhos que estão aqui Ai, gente, eu amei Esses batons aqui são maravilhosos, gente Eu tenho um deles Dessa linha Delicials Eu sempre falo pra vocês Que é um dos melhores batons Que eu já testei da do Navon É dessa linha Delicials Que é da Colortrends, né? A linha baratinha da Avon O que mais que temos aqui? Ai, gente, eu sou louca! Olha o que ela me mandou O hidratante Petite Buggy Happy Buggy Vou até abrir, já vou testar agora Porque eu não tenho paciência Ai, que delícia, gente Olha que embalagem linda Que coisa fofa, cara Vamos ver se tem um cheirinho Do perfume Tá fechado Ó, tá lacrado Eu vou abrir aqui Ai, gente, que coisa linda Essa embalagem As vintas eu quero fazer com ela Eu vou dar pra Valentina Ó, lindo Gente, não é creme! Eu jurava que era o creme! A Cindy tá rindo aí, né, Cindy? Você deve estar rachando o brinco, né, Cíntia? É um gel de limpeza corporal para banho Então, é um gel de banho, ó Coloco aqui pra vocês verem Olha, ele tá transparente É um sabonete, né? Seria? Eu acho que era creme, gente Não é! Gel de limpeza corporal para o banho Para meninas que gostam de viver a vida Ao máximo Durante o banho Com a pele molhada Aplique uma pequena quantidade do gel Massageiei E depois enxague Ah, gente, é um sabonete Ai, que lindo! Eu não sabia que tinha sabonete Desse a marca Só porque era creme E eu aqui falando Como se fosse o creme corporal Não é! É um sabonete muito cheiroso Lembra muito perfume mesmo Ai, que delícia! Quero tomar banho com ele Vou tomar hoje mesmo banho com ele Que delícia, Cíntia! Eu gostei mais que se fosse creme Você acredita? Sim, porque eu tenho bastante creme, né? Mas não, ninjó pra banho Ai, vou usar logo Tô ansiosa já Vou pegar um papel Que pariu pra minha mão Que delícia! Que cheiroso esse negócio! Era muito testar! O que mais que temos aqui? Uma última sacolinha Que é um kit Creme para as mãos E um creme corporal Mas é aqueles mini Olha! É um mini! Assim eu prefiro Eu falei pra vocês agora Que eu fiquei mais feliz Queijão de banho Do que creme Mas é porque eu tenho muito creme Mas esses pequenininhos Assim, ó Eu gosto Por quê? Porque acaba logo, né? E outra Dá pra gente levar pra viagem E ele é bem pequenininho mesmo, gente Ó, vou mostrar pra vocês É que aí tem a impressão Que ele é grande, né? Tem só 80ml Olha! Minha mão é maior que ele Tá vendo? Ele é bem pequenininho Que eu gosto Pra levar em viagens Hum, que delícia esse cheiro! Ai, que delícia, gente! Que perfumado esse! É o Sedutora e Ousada Amor e Champagne Olha! Ele é muito fofinho, gente Pequenininho! Esse daqui, ó Cadê? Acho que eu levei pra lá Que eu tava usando Aquele outro creme lá Que ela me mandou a última vez O azul É maior que esse ainda Esse daqui é bem mini mesmo E ela mandou também O creme para as mãos Que é um vício, né? Sou viciada Olha! Amor e Champagne Creme para as mãos Idatante até 48 horas Aliás, vou passar agora Nas mãos Porque eu não sou obrigada A esperar Ai, também é pequenininho, ó 30 gramas É bem pequititico Ai, eu amei esses mini Achei fofo, Cíntia Vou passar o creme na mão Aqui, minha mão tá ressecada mesmo Vou passar Esses minis eu adoro É bom, né? Cabe em qualquer lugar Na mala Eu gosto mais Que delícia Olha, gatinho Você sentiu no cheiro, ó? Ai, que cheiro gostoso, amiga Hum, que delícia Que delícia Minha mão tá com cheiro de candida Lavei roupa hoje, amiga Pronto Uma delícia Amei o creme de mão Amei esse creminho de corpo Essa vez foi bem equilibrado Ganhamos sabonete de corpo E ganhamos creme de corpo E ganhamos creme de mãos Muito equilibrado esses recebidos Eu amei de paixão Foi só, gente O cara me mandou foi só Fiquei muito feliz, Cíntia Obrigada você sempre arrasando, né? Sempre arrasando nos recebidos Ela me conhece Ela sabe do que eu gosto Essa semana teremos vídeo Testando esse lançamento aqui Que é a paletinha de sobrancelha Vou fazer uma make natal Make natal Usando só produtos da Avon Porque é a make que eu vou fazer Mesmo no Natal Já testei ela Essa make pra vocês Quem quiser reproduzir depois Vou ficar muito feliz E me marca no Instagram, tá bom? Vai ser uma make bem simples Bem fácil Mas bem bonita Bem natalina mesmo Vocês gostaram desse vídeo? Amiga! Vocês recebidos deliciosos Tô aqui ainda, ó Namorando esse creme maravilhoso A Cíntia tem uma lojinha Tá online da Dona Avon Com muitas promoções Muitas Gente, tô falando sério Aquelas coisas baciadas assim, ó Que ela quer desfazer E quer mandar embora Tá na promoção Tem muitas coisas que não tem na revista Não tem mais no catálogo Mas tem no site da Cíntia Então o link tá aqui embaixo Pra vocês irem lá Faz sua comprinha, amiga Depois postam no Instagram Me marca pra poder ver O que vocês compraram, tá bom? Ela também entrega Nas linhas de trens e metrôs de São Paulo Eu posso pegar também em mãos Com a Cíntia, tá bom? Mas vai lá, dá uma olhadinha Mais talqueada no site dela E é isso Fala no Instagram Pra gente conversar mais por lá, amiga Vai lá Tá? Eu sempre converso com vocês Sempre respondo vocês via direct E pronto Um beijo Nesse coração cheiroso Maravilhoso Da vida inteira E a gente se encontra amanhã Segunda-feira, minha amiga Nas casas Estaremos juntas de novo aqui, tá bom? Te espero Te espero Beijo até lá Tchau 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 Tchau